E se fosse uma cidade? Uma cidade com um rio. Uma cidade como um rio. Uma cidade rio. Linda, tranquila, elegante, deslumbrante. Intensa, profunda. Correnteza. Às vezes visível, outras tão profunda que não se pode ver. Nem se quer mostrar. Um rio. Uma nascente. Um berço de fertilidade. Também cidade. Bairros, localidades, singularidades. Uma cidade de águas. Fluida. Negra. Turva. E cristalina. Forte, valente, resiliente, política. Linda. Profundamente linda. São belas as suas construções. E mesmo as suas ruínas. Algumas precisam aprender a enxergar. Água fresca. Beber. Banhar. Mergulhar. Apenas ficar. Uma cidade rio que ama. Uma cidade rio que ama. Uma cidade rio de amor. Uma cidade rio do amor. Um amor que é rio. E também cidade. Uma cidade rio que ama. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.